Música Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O presidente, Américo Tomás, foi um dos primeiros a passar o Tejo, na nova ponte. A cerimónia foi esta manhã, em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. Apontava ao público amanhã esta tarde. Por agora é tudo neste Direto.